Participação em eventos de fãs. A ALF é uma presença comum em convenções de fãs de cultura pop, onde os aficionados têm a oportunidade de conhecer o boneco original, e seus criadores tributos em outras produções. A ALF foi homenageado em várias outras produções, como em episódios de T-Simpsons e Robote Chicken, mostrando sua relevância contínua à ALF na internet. A ALF tem uma presença forte na internet, com sites dedicados, fóruns de discussão e páginas de fãs, que continuam a manter viva a chama da série Reações dos Atores. Muitos atores que trabalharam em ALF expressaram suas memórias e experiências positivas da série em entrevistas e eventos públicos homenagens em aniversários e datas comemorativas.